Vicente de Paulo Araújo, sétimo dia, Augusto Batista de Araújo, Agrimar Maria da Cruz, sétimo dia, Amadeus Gomes dos Santos, primeiro ano de seu falecimento, Francisca Maria da Conceição, Joaquim Rodrigues da Cruz, Justiliano Gomes da Silva, Auzília Maria da Silva, Rosália das Neves, Geraldo Silva, Domingo Pastor dos Santos e seus mortos, Silvina Azevedo dos Santos, sete anos de vida eterna, Valtecia Genaína dos Santos, Rian Charles de Araújo dos Santos, Laurinda Maria de Medeiros, Chico Panema, Isabel Cristina de Medeiros, Ana Juraci Danta, almas do purgatório, todos de pé, entoemos o ponto de entrada. Música Eis-me aqui, Senhor, Eis-me aqui, Senhor, Pra fazer Tua vontade, pra viver do Teu amor, Pra fazer Tua vontade, pra viver do Teu amor, Eis-me aqui, Senhor, O Senhor é o pastor e me conduz Com caminhos nunca vistos e vios Com fermento, sal e luz E por isso respondi A mim estou Eis-me aqui, Senhor Eis-me aqui, Senhor Pra fazer Tua vontade Pra viver no Teu amor Pra fazer Tua vontade Pra viver no Teu amor Eis-me aqui, Senhor Em nome do Pai e do Filho E do Espírito Santo Amém A graça de nosso Senhor Jesus Cristo Amor do Pai E a comunhão do Espírito Santo Estejam sempre convosco Meus irmãos, celebrando esta Eucaristia Revivendo a experiência do nosso batismo E chamados ao apostolado O testemunho de nossa fé Vamos então pedir a Deus Perdão pelos nossos pecados Para podermos celebrar dignamente Estes santos mistérios O Senhor tem de piedade Dos corações arrependidos Vem de piedade de nós 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 Deus todo poderoso e misericordioso Tenha compaixão de piedade de nós Vem de piedade de nós Deus todo poderoso e misericordioso 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 Deus todo poderoso e misericordente de nós Deus toda poderoso e misericordioso E felicordioso Vós que estáis à direita do Pai, tem de piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo. Vós, Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Ó Deus, fortalecei em nós aquela fé que levou São Bartolomeu a seguir de coração o vosso Filho. E fazei que pelas preces do apóstolo, a vossa igreja se torne sacramento da salvação para todos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do Acopalipse de São João Um anjo falou comigo e disse Vem, vou mostrar-te a noiva, a esposa do cordeiro. Então, me levou o Espírito a uma montanha grande e alta. Mostrou-me a cidade santa Jerusalém, descendo do céu, de junto de Deus, brilhando com a glória de Deus. Seu brilho era como o de uma pedra preciosíssima, como o brilho de jaspe cristalino. Estava cercado por uma muralha maciça e alta, com doze portas. Sobre as portas estavam doze anjos. E nas portas estavam escritos os nomes dos doze tribos de Israel. Havia três portas ao lado do oriente, três portas do lado do norte, três portas do lado sul e três portas do lado do ocidente. A muralha da cidade tinha doze alicerces e sobre eles estavam escritos os nomes dos doze apóstolos do cordeiro. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ó Senhor, vossos amigos, anunciem vosso reino glorioso. Ó Senhor, vossos amigos, anunciem vosso reino glorioso. Que vossas obras, ó Senhor, vos glória e fiquem. Que os vossos santos com loucura e vos bendicam. Narrem a glória e o esplendor do vosso reino. Que saibam proclamar vosso poder. Ó Senhor, vossos amigos, anunciem vosso reino glorioso. Para espalhar vossos prodígios entre os homens. E o fulgor de vosso reino esplendoroso. O vosso reino é um reino para sempre. Nosso poder em geração, em geração. Ó Senhor, vossos amigos, anunciem vosso reino glorioso. Ó Senhor, vossos amigos, anunciem vosso reino glorioso. É justo o Senhor em seus caminhos. É santo em toda outra que Ele faz. Ele está perto da pessoa que me importa. E todo aquele que eu me importa realmente. Ó Senhor, vossos amigos, anunciem vosso reino glorioso. Ó Senhor, vossos amigos, anunciem vosso reino glorioso. Ó Senhor, vossos amigos, anunciem vosso reino glorioso. Tua Palavra, Tua Palavra, Tua Palavra, Tua Palavra de Amor. Eu quero entender melhor Tua Palavra, Tua Palavra, Tua Palavra de Amor. O mundo ainda vai viver Tua Palavra, Tua Palavra, Tua Palavra de Amor. O Senhor, vossos amigos, anunciem vosso reino glorioso. O Senhor esteja convosco. Ele está ao meio de nós. Oclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. O Senhor, vossos amigos, anunciem vosso reino glorioso. 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 A gente estava debaixo da figueira, Eu te vi. Matanael respondeu, Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse, tu crees porque te disse, eu te vi debaixo da figueira, coisas maiores que esta verás E Jesus continuou, em verdade, em verdade eu vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem Palavra da Salvação, Glória a vós Senhor Meus irmãos, celebrando hoje a festa do apóstolo Bartolomeu ou Natanael, como queiram Nós tiramos algumas lições da festa que nós estamos sentindo Primeiro eu gostaria de lembrar que o Conselho de Treino definiu para nós Os sete sacramentos que nós atendemos na Catedral Como sinais sensíveis do amor de Deus instituídos por Jesus Cristo Não é essa a definição de sacramento? Sinais sensíveis do amor de Deus instituídos por Jesus Cristo No entanto, nós, na própria liturgia de hoje Ali eles são sete o batismo, a confirmação, a eucaristia, a ordem, o matrimônio, a confissão, a unção dos enfermos Eu não sei se eu esqueci algo São sete esses sacramentos No entanto, se a gente pensar que a ideia de sacramento é mais ampla do que isso Nós então enxergamos hoje, e a própria oração já disse Que a igreja deve se tornar para nós como sacramento de salvação Porque de fato ela já é Cristo é o grande sacramento de Deus Porque se a gente, como diz o apóstolo Paulo Se Cristo é invisível Aliás, se Deus é invisível Cristo é a imagem do Deus invisível Então, Cristo é o sacramento do Pai A igreja é o sacramento de Cristo E na igreja nós temos uns sete sacramentos e alguns outros Tudo aquilo que nos faz interagir com o amor de Deus Aqui, na nossa caminhada, pode se tornar para nós um sacramento Sacramento no sentido que nos transporta deste mundo que nós vivemos Para o mundo imanente Se a gente usar aqui um termo filosófico Para o mundo transcendente O mundo de Deus A realidade divina Então O que nós somos em Jesus Cristo? Filhos de Deus Portanto, os sacramentos Sinais do amor de Deus por nós Nos transportam para este mundo transcendente O mundo de Deus Por isso nós somos seres transcendentais E nós vivemos num grande sacramento de salvação Que é a igreja E a imagem da igreja é traduzida aqui Na primeira leitura do livro do Apocalipse Como uma cidade santa Vocês ouviram o texto, né? O autor tem uma visão Ele vê vencer do céu Uma cidade santa Que é chamada de Jerusalém E essa cidade é fortificada É uma cidade fortificada Não para impedir a entrada nela Mas para impedir Que os que dela participam Sejam atingidos Sejam atingidos pela desgraça do pecado E por que eu digo que não é para ninguém ficar fora? É porque a igreja Embora ela seja fortificada Ela tenha muralhas Mas ela tem portas em todas as direções Em todos os lugares Nós podemos entrar nela E a principal porta de entrada da igreja É através do sacramento do Patrismo Através do Patrismo Nós fazemos parte Desta comunidade Que nós chamamos de igreja E que mais do que uma comunidade Ela é a esposa do cordeiro O cordeiro de Deus É Jesus Cristo É ele que tira o pecado do mundo E o livro do Apocalipse diz Em quem está alicerçada essa igreja? Ela está alicerçada na tradição Por isso eu falo das doze tribos de Israel Que viveram a tradição Foram acompanhadas por Deus Durante a história Então vivem a tradição E são alicerçadas também na fé Na fé de quem? Dos apóstolos Os apóstolos são aqueles doze Mas nos dias de hoje A igreja continua vivendo O alicerce da tradição E a fé de nós Que somos hoje os apóstolos Do Senhor Os apóstolos e as apóstolas Quem é o apóstolo? É aquele que está testemunho De sua fé De sua fé em Deus E no seu Filho Jesus Cristo Então vejam como é bonita A teologia acerca da igreja do Senhor Somos uma comunidade Somos uma comunidade Que somos protegida pelo amor de Deus Nela nós entramos pelo batismo Ela é para todos Embora existam algumas dificuldades De convivência Mas Todos nós vamos aprendendo A nos comportar como irmãos A Sagrada Escritura também fala A respeito disso Da unidade da igreja Ela tem a tradição Que é aprender Desde os nossos Antepassados Os primeiros pais da fé Principalmente Abraão A tradição E tem o alicerce da fé A fé dos apóstolos De outrora E dos apóstolos E das apóstolas de hoje Nesta igreja Uma característica E quem diz É o próprio Jesus do Evangelho Uma das características da igreja E é isso que nós precisamos Viver e combater Uma das características Uma comunidade De irmãos Que vivem a experiência Da comunhão E que não pode haver Falsidade Jesus olhou para Natanael Também chamado De Bartolomeu Ou Bartolomeu Também chamado De Natanael Olhou para aquele homem Viu que ele fazia Parte da igreja E disse Aí vem Um israelita De verdade Um homem Sem falsidade Um homem Sem falsidade Então Como nós somos Na nossa comunidade É uma reflexão Que a liturgia da palavra De hoje Nos traz Como nós somos Na comunidade Como nós somos Nós somos Justos Nós somos Verdadeiros Ou nós Na frente das pessoas Somos uma coisa E por trás Somos outras Aí vem Um homem De verdade Um homem Sem falsidade E depois Para finalizar Não menos importante Nós também Aprendemos Aprendemos Nesta Liturgia da palavra Que a nossa vocação A vida cristã Ela vem Exatamente De Deus Deus nos vê Antes mesmo Que a gente Posse imaginar Felipe Depois Aliás Natanael Depois que Jesus Diz Aí vem Um homem De verdade Um homem Sem falsidade Perguntou a Jesus De onde Tu me conheces E Jesus Responde Para ele Antes mesmo Que tu falasses Comigo E viesse ao meu encontro Eu já te vi Debaixo da figueira Deus nos vê Deus Estende a mão Para nós Deus Nos chama Para ele Nos elege Para ele Deus derrama Sobre nós As suas bênçãos Estamos Hoje aqui Nesta noite Certamente Por causa disso Porque Deus Nos enxergou Deus olhou Para nós Deus nos viu Deus nos convidou E nós Dizemos a ele Vemos a ele O nosso sim Continuemos Portanto Nesta nossa vida Eclesial Vivida Experiência Sacramental E sacramentos E enxergando A igreja Como ocasião Que porta Oportunidade Para a nossa salvação Para a nossa conversão Para a nossa Caminhada De irmãos No contexto Da sinodalidade E acima de tudo Procuremos Nos converter Para que sejamos Pessoas da verdade Da justiça Do amor Louvado seja Para que encontre a felicidade Rezemos Por intercessão Por intercessão Dos santos apóstolos Ouvinos Senhor Senhor Ouvinos E acabei-nos Pela intercessão Dos santos apóstolos E por vosso filho Jesus Cristo Que convosco Vive reina Na unidade E do Espírito Santo Amém Amém Passamos agora O nosso Ofertor Apresentemos ao Senhor Os nossos Dões No teu altar Senhor Coloco a minha vida em oração A alegria de te amar e ser amado Quero em tuas mãos depositar No teu altar Senhor Coloco a minha vida em oração No teu altar Senhor Coloco a minha vida em oração O desejo de ser bom e generoso Faz-me viver com mais amor No teu altar No teu altar Senhor Coloco a minha vida em oração No teu altar Senhor Coloco a minha vida em oração Os amigos que me deixem que são teus No teu altar Tudo entrego a ti Senhor Tudo entrego a ti O teu altar Senhor Coloco a minha vida em oração O teu altar Senhor Coloco a minha vida em oração Orar Orar Irmãos e irmãs Para que o nosso sacrifício Seja aceito Por Deus Pai Todo-Poderoso Receba o Senhor Por tuas mãos e sacrifício Glória do seu nome Para o nosso Senhor Ó Deus Ao oferecermos este sacrifício De louvor Na festa do apóstolo São Bartolomeu Possamos por sua intercessão Receber os vossos auxílios Por Cristo Nosso Senhor Amém Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Corações ao alto O nosso coração está em Deus Dêem-nos graças ao Senhor Nosso Deus É nosso dever e nossa salvação Na verdade é justo e necessário É nosso dever e salvação Dar-vos graças sempre e em todo lugar Senhor Pai Santo Deus Eterno e Todo-Poderoso Por Cristo Senhor nosso Vós constituístes a igreja Sobre o alicerce dos apóstolos Para que ela fosse no mundo sinal Vivo da vossa santidade E anunciaste a todo mundo O evangelho da salvação Por essa razão Os anos do céu As mulheres e os homens da terra Unidos a todas as criaturas Proclamamos jubilosos Vossa glória Cantando a uma só voz Santo, Santo, Santo Senhor meu universo O céu e a terra proclamam Vossa glória Ó Senhor Ó Santa, ó Santa, ó Santa Ó Santa das alturas Osana, ó Santa, ó Santa Ó Santa… Ó Santa o Senhor Oração eucarística terceira Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, em tudo o que criastes Proclamo o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso E pela força do Espírito Santo, das vives e santidades a todas as coisas E não cessais de reunir o vosso povo para que vos ofereçam toda parte Do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito Santificai e reuni o vosso povo Por isso, nós os suplicamos Santificai pelo Espírito Santo As oferendas que vos apresentamos para serem consagradas Afim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso Que nos mandou celebrar este mistério Santificai-nos, ó Senhor Na noite em que ia ser entregue Jesus tomou o pão, deu graças e o partiu E deu aos seus discípulos, dizendo Tomai todos e comei Isto é o meu corpo Que será entregue por vós Do mesmo modo ao fim da ceia Ele tomou o cálice em suas mãos Deu graças novamente E o deu aos seus discípulos, dizendo Tomai todos e bebei Este é o cálice do meu sangue O sangue da nova e eterna aliança Que será derramado por vós e por todos Para a remissão dos pecados Fazer isto em memória de mim Eis, irmãos e irmãs, o mistério da fé Anunciamos, Senhor, a vossa morte E proclamamos a vossa ressurreição Filho e Senhor Jesus Celebrando agora, ó Pai A memória do vosso Filho Da sua paixão que nos salva Da sua gloriosa ressurreição E da sua ascensão ao céu E enquanto esperamos a sua vinda A sua nova vinda Nós vos oferecemos em ação de graças Este sacrifício de vida e santidade Recebi, ó Senhor, ó Senhor Olhai com bondade a oferenda a vossa igreja Reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco E concedei que alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho Sejamos repletos do Espírito Santo E nos tornemos em Cristo Um só corpo e um só Espírito Fazer de nós um só corpo e um só Espírito Que ele faça de nós uma oferenda perfeita Para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos A Virgem Maria, Mãe de Deus São José, seu Esposo Os vossos apóstolos e mártires E todos os santos Que não cessam de interceder por nós Na vossa presença Fazer de nós uma perfeita oferenda E agora Nós lhe suplicamos, ó Pai Que este sacrifício da nossa reconciliação Estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro Confirmai na fé e na caridade A vossa Igreja Enquanto caminha neste mundo O vosso servo, o Papa Francisco O nosso Bispo Antônio Carlos Com os bispos do mundo inteiro O clero e todo o povo que conquistaste Lembrai-nos, ó Pai, da vossa Igreja Atendei as preces da vossa família Que está aqui na vossa presença Reuni em vós, Pai de misericórdia Todos os vossos filhos e filhas Dispersos pelo mundo inteiro Lembrai-nos, ó Pai, dos vossos filhos Acolhei com bondade no vosso reino Os nossos irmãos e irmãs Que partiram desta vida Entre eles Vicente de Paula Paraújo Sétimo dia do falecimento Acrimar Maria da Cruz Sétimo dia do falecimento Amadeu Gomes dos Santos Primeiro aniversário do falecimento E todos os que morreram na vossa amizade Unidos a eles esperamos também nós Saciar-nos eternamente da vossa glória Por Cristo Senhor nosso A todos saciar com vossa glória Por ele dais ao mundo Todo o bem e toda a graça A Assembleia canta o amém no final desta doxologia Por Cristo Por Cristo com Cristo e em Cristo A voz Deus Pai Todo-Poderoso Na unidade do Espírito Santo Toda honra e toda glória Agora e para sempre O Senhor nos comunicou o seu espírito com a confiança e a liberdade de Deus E filhos e filhas Digamos juntos Pai nosso O que está nos céus Santo e obrigado seja vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Livrai-nos de todos os males Ó Pai Dai-nos hoje a vossa paz Ajudados pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres do pecado E protegidos de todos os perigos Enquanto vivendo a esperança Aguardamos a vinda Do Cristo Salvador Vosso é o reino O poder e a glória para sempre Senhor Jesus Cristo Dissestes aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz Eu vos dou a minha paz Não olheis aos nossos pecados Mas a fé que anima a vossa igreja Dá-lhe segundo o vosso desejo A paz e a unidade Vós que sois Deus Com o Pai e o Espírito Santo A paz do Senhor esteja sempre convosco O amor de Cristo nos uniu Cantemos o Cordeiro de Deus Cordeiro de Deus Que dirás o pecado no mundo Vem que é salve de nós Vem que é salve de nós Cordeiro de Deus Que dirás o pecado no mundo Vem que é salve de nós Vem que é salve de nós Cordeiro de Deus Que dirás o pecado no mundo Dá-nos a paz Dá-nos a paz Dá-nos a paz Provai e vede como o Senhor é bom Feliz de quem lhe encontra o seu refúgio Eis o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Senhor é o nosso digno E quem entrei de minha morada Mas dizem a palavra e sereis salvos Vem que é salve de Deus Amém Amém ели Amém. 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 Esqueçam o pão do céu, o céu, e com a comida, sou mais que leite e mel. Esqueçam o pão da vida, esqueçam o pão do céu, e com a comida, sou mais que leite e mel. Amém. O sacramento que nós recebemos, a Eucaristia é o que? Auxílio, já esqueceram, auxílio na vida presente e garantia na vida do céu. Está vendo como é importante? Pode sentar. Então a Eucaristia é o que? Auxílio na vida presente e garantia na vida do céu. Preste mais atenção, minha gente. Toda vez que eu pergunto um negócio a vocês, vocês... Mas faz anos que vocês estão na igreja, tem umas coisas para a gente aprender. Então não esqueçam mais. O sacramento da Eucaristia que nós participamos é auxílio na vida presente e garantia na vida do céu. Está bom? Já fandeu os avisos aí. Cadê? Então, lembramos que amanhã, sexta-feira, às 19h, a Santa Missa Sela, lá na Casa de Galego de Iracema. Lá na Rua do Matadouro, Rua Francisco Raimundo de Araújo. Lá é o setor Santa Luzinha. Sábado, teremos missa às 5h da tarde na Capaz de Santo Antônio. E às 19h, será na Casa de Enedina de Sales, na Rua Cicliano Lopes Galvão. E tanto amanhã, na Casa de Galego de Iracema, como em Enedina no sábado, teremos animado e irá. Então, leia. Leia, ainda tem sorteio? Tem. Falta muito ainda ou falta pouco? Falta não. Já já vendeu para sortear agora. Hoje ainda? Ainda. Então, quem quiser comprar, falta uma... Diga aí para eu pedir o pouco. Hoje e agora. É uma caixa de sabonete. Só tem dois. Só tem dois. Corra ali. Dois. Dois. Cada bilhete é dois reais. Daqui a pouco eu vou fazer sorteio. E, minha gente, olha. Até o dia 15 de setembro. Dia 15 de setembro. Acho que é uma sexta-feira. Dia 15 de setembro. Porque o primeiro de setembro é uma sexta. Nós vamos estar recebendo aquelas doações de brindes para o sorteio da promoção. Esse aqui é outra coisa. É das madrinhas. O sorteio da promoção é aquele sorteio grande que tem vários brindes que as pessoas doam. A gente vai juntando. Tem vários valores em dinheiro. Eu digo que é na promoção porque são dois por dez. Bem baratos. Dois por dez. Inclusive, concorrendo a um salário mínimo. Já está confirmado o salário mínimo? Quase. Quase. E o salário mínimo vai sair. Então, vamos lá. Quem quiser doar, pode ser um kit da Natura, uma sanduicheira. Na Magalu, estão uns liquidificados na promoção de R$ 89,90. Sanduicheira também. Então, eu estou já avisando que está na promoção. Você compra coisa na promoção para a gente fazer o sorteio na promoção. Certo? Então, adquira o seu. Porque depois do dia 15, nós vamos nos concentrar. A gente só faz festa. Me pede, meu jeito. A gente vai pedir outras coisas. Né? A gente vai pedir outras coisas. A gente vai começar a trabalhar. A partir do dia 15 de setembro, eu não quero mais pedir, não. Dia 15 de setembro, eu quero encerrar os pedidos para o sorteio. Tem 23 prêmios, já. 24. Apareceu mais um? 8. 24. Então, vamos completar os 30, pelo menos. Né? Pelo menos os 30. Só faltam 6 agora. E a partir do dia 15 de setembro, eu quero pedir outras coisas. Quero pedir as rosas para o Andor e... Como é? E o Altar. Sede, pode botar. Fofão é... Tem muito sebo, bairro e seco também. Não tem problema nenhum. É bem, viu? É bem. Exatamente. Não tem nem 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 que te goste. É... O que é que eu estava dizendo, eu me esqueci. Pedir as flores do Andor, padre. Então, os prêmios até o dia 15. Depois do dia 15, então, nós começamos a pedir outras coisas, tá certo? As flores do Andor, as flores do Altar. Nós vamos... Nós vamos pedir... Nós vamos pedir também outras doações. As doações para o jantar, que vai ser no dia 15 de outubro. E as doações das galinhas para o almoço no dia 22, tá certo? No dia 22. E aí as outras doações que vocês fazem lá, que vocês já são acostumados. A senhora vai falar? A senhora que é a dona da casa? Não! Não tem nada, não. Eu fui apurar no lugar, não vou dizer onde foi, não. Aí eu tinha uma pessoa que precisava de uma pessoa para ler. Aí a pessoa disse assim, não vou ler não, porque eu estou com a dor no pé. Mas me ficou o tempo todinho ao meu redor em pé e não saiu. Aí depois acabou lendo. E estava com a dor no pé. Não, mas é só para a senhora agradecer o pessoal da casa. Ou o pessoal que veio participar. Eu agradeço para o povo que vieram, a missa aqui na minha casa. Todo mundo, eu agradeço muito. Glória a Deus. Viu? Diga essa palavra aí que a senhora quer dizer. Falou. Falou. Missa, fala. Fala. Eu sou o melhor deficit. Morro de vergonha que está aqui na frente, mas eu falo. Morro de vergonha que está aqui na frente, mas eu falo. Vamos soltear, velho? Vamos. Vamos. Vamos ver ali qual é o número que vai ser sorteado. Número 31. 31. Ana Josefa. Ana Josefa. Muito bem. Muito bem. Obrigado. Deus abençoe. Não se preocupe não que nem cobra. Ela não tem vergonha de cobrar, não. Não se preocupe não que ela cobra. Ela não... Ela lembra, hein? Lembra. É só lembrar, né? Vamos cantar o hino de Nossa Senhora. Vamos. Mas a gente acolou. Vamos. Vamos. Amém. 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 Sobre a terra. Sobre a terra e a água do mar. Amém. A rainha. A rainha dos céus exaltar Salve a Virgem, Mãe piedosa Salve a estrela formosa do mar Santa Mãe dos neveios Sobre nós cansa e olha Santa Mãe dos neveios Sobre nós cansa e olha Nossa vida será mais tranquila Toda cheia de flores Toda cheia de flores e luz Se nós formos buscados Se nós formos buscados se abrir Sobre o banco da Mãe de Jesus Salve a Virgem, Mãe piedosa Salve a estrela formosa do mar Santa Mãe dos neveios Sobre nós cansa e olha Santa Mãe dos neveios Sobre nós cansa e olha Viva a nossa senhora dos remédios Viva Viva a nossa padroeira Viva Viva a comunidade já em festa Viva E agora para a gente acordar o povo Viva Jesus Cristo Viva Viva Então eu vou dar a bênção e depois da bênção a gente canta os parabéns para o aniversário Que comemora a vida amanhã e a gente já está comemorando desde hoje E você é uma boa vizinha? Pergunte ao pessoal Eu estou perguntando Ela é uma boa vizinha para vocês? É? Aham O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso O Pai E o Filho E o Espírito Santo Amém Nós agradecemos a presença Muito obrigado Agradecemos também a Mica News Por transmitir a nossa celebração Então agora Como gratidão Pela acolhida Cantemos os parabéns Para o aniversariante Parabéns pra você Nesta data querida Quando é ser me sinta E me sinto de vida Que Jesus abençoe E o nosso irmão Em Maria Que partiu Em todo o coração Parabéns pra você Nesta data querida As felicidades Nos vamos de vida E tem paz E o Senhor Vos acompanha Graças a Deus